Bom dia, o sol já nasceu lá na fazedinha, acorda o bezerro e a vaquinha, que eu vou pegar essa coisinha, essa coisinha, essa coisinha, essa coisinha, olha que os bodys já tá pequeno, tá tudo pequeno, eu amo essa calça do Chapolin colorado, pra mim essa calça é do Chapolin colorado, eu vou pegar você, não adianta correr, sabe por quê? Meu dentinho gostoso, tudo bem com vocês? Oi, deixa eu ver esse dentão, ai, olha lá gente, 5 dentes, 5 dentes, 5 dentes, 5 dentes, 5 dentes, meu amor, faz o que quer com a gente, né Bela? 5. Dorme, dorme com o pé na cara do papai, chuta o papai, bate no papai, e o papai nem liga, não é o papai nem liga, senhor, obrigado, por oportunidade de cuidar desse menino. Olha o cachinho, olha aqui, olha lá gente, olha aqui, agora, agora eu tenho que cortar esse cabelo, Bela, agora você vai sentar na cadeira do cabelilheiro pra cortar esse cabelo, antigamente, eu lembro até hoje, eu sentava num carrinho, sabe, pra cortar o cabelo. E aí